Arrumei uma coroa Aonde a gente chega, não tem pra ninguém Pari na tela, ela parou na minha também Aonde a gente chega, não tem pra ninguém Short de laica, mini saia, bustier É dentro das ambas, qualquer um para pra ver Tão assanhada, toda hora quer fazer neném Só vai à praia de biquíni, cavatão Minha coroa é um tremendo avião Eu fico louco sem saber o que fazer Quando ela diz que eu sou o seu baby De manhãzinha ela vai pra natação Na academia mete o pau na malhação E quando passa pela rua, ela xinga o palavrão No baile funk ela dança até o sol raiar Sou rebolado, é tão gostoso, me faz delirar Essa coroa não é brincadeira, não É uma teteia, é um tremendo avião Manela velha, é que faz comida boa Sou amarrado nessa coroa E ela na minha Manela velha, é que faz comida boa Sou amarrado nessa coroa Eu me amarro nessa coroa Arrumei uma coroa Com um corpinho de quinze Uma tremenda garotona Lá em Big Field Parei na tela Ela parou na minha também Aonde a gente chega Não tem pra ninguém Ou não Parei na tela Ela parou na minha também Aonde a gente chega Não tem pra ninguém Chorte de lá que a mina e saia pro xie É tentação pra qualquer um parar pra ver Tão assanhada Toda hora quer fazer Neném Só vai à praia de biquíni e cavadão Minha coroa é um tremendo avião Eu fico louco sem saber o que fazer Quando ela diz que eu sou seu baby Manhã assim ela vai pra natação Na academia mete o pau na malhação E quando passa pela Antes Ela xinga um palavrão No bar de funk ela dança até o sol raiar Sou rebolado, é tão gostoso, me faz delirar Essa coroa Não é brincadeira, não É uma teteia, é um tremendo avião Mas ela pega É que faz comida boa Sou amarrado Nessa coroa E ela na minha Mas ela pega É que faz comida boa Sou amarrado Nessa coroa E ela na minha Mas ela pega É que faz comida boa Sou amarrado Sou amarrado Nessa coroa E ela na minha Mas ela pega É que faz comida boa É que faz comida boa Sou amarrado Nessa coroa E ela na minha Mas ela pega É que faz comida boa É que faz comida boa Sou amarrado Nessa coroa É que faz comida boa É que faz comida boa É que faz comida boa